Minha da mida, o moral de andar aí Ela tá louca, eu tô nervoso, que onda louca Ela quer Pompéu Lobo, ela tá louca, eu tô nervoso Que onda louca, ela quer a roupa O poli mal vai te pegar Chegou na minha casa com papo pra me ganhar Ela tá louca, eu tô nervoso, que onda louca Ela quer comprar um lobo, ela tá louca, eu tô nervoso, que onda Pega fone, pega fone O poli mal vai te pegar 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 Vem na cabeça Ah sim, com o pronto Olha o mundo, bebê Não precisa baixaria não, pô Não precisa baixaria não, pô Do nada, essa onda de comprar um lobo Eu pensei que era só um cachorro Ela falou que ia comprar um lobo Não entendi nada É a noite toda essa parada aí, pô A noite toda Aô, aô, aô Aô, 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 aô Chegou na minha casa com papo, papilé Chegou na minha casa com papo, papilé Ela tá louca, eu tô nervoso, que onda louca Ela quer comprar o lobo, ela tá louca Eu tô nervoso, que onda louca Ela quer... O irmão vai te pegar, te pegar, te pegar O polimau vai te pegar, te pegar, te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, o polimau vai te pegar O polimau vai te pegar, te pegar, te pegar, te pegar Te pega, te pega, te pega E o me saia assim, ó, Sônio, Sônio Aú Aú Tô ficando com medo, hein É todo mundo assim, ó Aú, 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 uhu Aú, aú, uhu Aú, aú, uhu Aú, aú, uhu Uhu, uhu, uhu Uhu, uhu, uhu Toma, 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 toma É o foda, meu Deus Toma, 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 toma Aú, aú, uhu Aú, aú, uhu Ela cai de novo, ela cai de novo Sônio, sônio, sônio Ó que onda dessa mulher, véi Aú, aú, uhu Vai com calma Aú, 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 uhu Uhu, uhu Aú, aú, uhu Aú, aú, uhu Uhu, uhu O dono da cidade chegou, bebê Corre com nós, ocorre de nós Esquece! Sônio, sônio, sônio Solta o sorrio do pitbull, do pitbull Pitbull Xavás que gosta O esquerdo polo é tudo pitbull e raça Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E, cruadão de whisky no modo pitbull brabo E, cruadão de whisky no modo pitbull brabo Pusca pelo dela, vai pitbull enraivado 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 Só lindo, pitbull, só lindo, só lindo Pitbull enraivado Em Brasileza, em Brasileza Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Pitbull enraivado Trissolio, só lindo, só lindo, só lindo Vitamina, esse é o pique, hein Esse é o pique, hein? Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? Eu gosto muito, hein? Eu gosto muito, hein? Pique, 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 pique Eu vou mandar um refrão Não preciso de se teto Vou mandar um refrão Não preciso de se teto E cruadão de uísque No modo p, tipo bravo E cruadão de uísque No modo p, tipo bravo Pus cabelo dela Tipo rei, vale 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 Só leão A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão Vai dar o que falar, hein? Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá Balança e pra lá Pus cabelo dela Tipo rei, vale 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 Vou mandar um refrão, não preciso de citato Vou mandar um refrão, não preciso de citato Incruadão de uísque, não bordo pitbull brabo Incruadão de uísque, não bordo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull em braça e braça Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein Solta o solinho da puta ali engarrafada, vem, 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 vem Salvador já tô dominado com esse solinho já, vô É o 01, bebê Ira já gosta Final de lenda igual madeira É o tranquedo O alenoso gosta e tá rolando Chavasca, gravações Ó, geral com a mão pra cima, geral na frente do paredão com a mão pra cima E aí, faz assim, faz assim, ó E de uma do chuve Bó nem manda chover Rio manda chover Bó nem manda chover Chope, chope, chope Toma, 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 tombe, blasa, blasa Tepa debaixo da chuva 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 Tepa trepadeira Tepa trepa 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 Tepa debaixo da chuva Tepa debaixo da chuva Tepa debaixo da chuva Tepa 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 deda 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 Tepa tp Soliu, soliu, soliu A 5 Leu A 5 Pra você Quer ver o polo da sua cidade? Fala pro conde, revi Fala pro conde 99, 35, 35, 35 Vindeira gosta, hein Ó Ideu manda eu chuffer Ideu manda eu chuffer Ideu manda eu chuffer Móli manda chover, chove xereque, chove xereque Toma, 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 toma Chove xereque, chove xereque, chove xereque Pega fiolino onde tudo acontece Vai desce, 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 vai desce, desce, desce Toma, 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 toma Vai desce, 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 desce Eu desce, 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 desce Só não, só não, só não Já pegou hoje? Já pegou onde? Já pegou onde? Já pegou no meu pau 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 Que pra debaixo da chuva Que pra debaixo da chuva Que foi que Deus trouxe uma conde, véi, de novo Tepa te Fepa te Tepa de bera chuva Tepa de bera chuva Tepa, trepa, trepadeira Tepa, trepa, trepadeira Tepa, trepa, trepa Tepa, trepa Tepa de Sério, geral, vamos pra cima da frente do paredão Geral, 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 geral Quero ver geral balançando agora, senhor E te mandou chover Vó lhe mandou chover Te mandou chover Vó lhe mandou chover Chove, xereca, chove, chove, chove É pra se é pra de baixo É pra debaixo 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 Vervo Esqueça Éravistar é a careca É mais uma Têm mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Por baleidão É só falar lá, a puta neia tá engarrafada, bebê Eu pude ter transformado, assinado que eu tô com o Chelsea Oi, pole, o corpo tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa, já tô logo avisando Toc, toc, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, toc, toc, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, bota, bota Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abra a porta e bota, 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 bota Oi, pole, o corpo não tá me ligando Eu disse pra ele que hoje estou trabalhando Tô indo na sua casa, já tô logo avisando Toc, toc, não demora Abra a porta e bota, abre a porta e bota Abre a porta e bota, bota, bota Abra a porta e bota, bota Abra a porta e bota Abra a porta e bota, bota Abra a porta e bota, baby차 Be Railabilidade Abra a porta e local não tá me ligando Abra a porta e bota, 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 bota Não me condena, calma advogada Só botei câmera lenta Botei câmera lenta Botei câmera lenta Não é crime, não me condena Calma advogada, só botei câmera lenta Não é crime, não me condena Botei câmera lenta 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 Viola pra mim, ó Na frente do paredão tá uma putaria engarrafada Na hora do paredão em Salvador de madrugada Tá uma putaria, tá um puto ET formado Assinado doutor Puchelris Putinho Desgraçado Quer café colete excelente, Poli Quer colete excelente Tá uma agonia, Salvador Tá uma agonia Botei câmera lenta 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 Chama sua amiguinha, chama porque interessa De madrugada não tem ninguém Esfegue, esfega Esfegue, esfega Esfegue, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega Esfega, esfega É o pole, bebê, é o pole As cinco, produção Viola, ó Cinco horas da manhã Tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã Tô atrás de uma casa de massagem Tá tudo fechado Olha que viagem Tá tudo fechado Olha que viagem Se não tem casa, leva pra em cima da árvore Tempo 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 em cima da árvore Ântrica, eu sei que tá rolando essa coisinha aí Ó, só vale com o final feliz Tem que rolar o final feliz Gosto muito, é muito adulto Eu gosto muito, é muito adulto Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Cinco horas da manhã, tô atrás de uma casa de massagem Tá tudo fechado, olha que viagem Tá tudo fechado, olha que viagem Se não tem casa, tempo é em cima da árvore 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 E tá um cerveja Juntos e regulações Toma, 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 toma Tempo é em cima da árvore 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 Viola, ó Eu quero as minas da massagem, véi As minas da massagem, véi Sabe o que eu vou fazer com ela? Em cima da árvore Em cima da árvore Em cima da árvore Tepa em cima da árvore Tepa em cima da árvore Tepa, trepa, 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 trepa Toma, toma Tepa em cima da árvore, isso? Noo nem negocio, hein? No peco da favela, no peco da pão verdinha Roça, roça, roçadinha Roça, roça, roçadinha Roça, roça, roçadinha Toma roça, roça Toma roçadinha Toma roça, roça Toma roça, roçadinha Roça, roça, roçadinha Toma roça, roça Toma roçadinha De novo, de novo Chavaz, que é gravações Tem que respeitar o zero ovo É o Chavaz, que é toda a vida Fechador com pole Esse é o pique, bebê É cinco horas da manhã, tá na frente do Paredão Tá rolando baile na favela Tá tudo apertadinho Tá com as novinhas Aquelas mesmo que tá usando barilha de Maria Gueixa Aquelas que roubam a cena na frente do Paredão Que deixa o vagabundo doidinho Você vai falar assim pra ela, ó Roça, roça Roça, roçadinha Roça, roça, toma Roça, roça, roça Toma roçadinha Toma roça, roça Toma roçadinha De novo, de novo No beco da favela, no beco da favelia No beco da favela, no megafone, megafone Roçadinha, toma roça, roça Toma roçadinha, toma roça, roça Toma roçadinha, bada a luz Roçadinha, roça, roça Toma roçadinha, roça Toma roço, ó Toma roço, ó Vem com a checa no pau Vem com a checa no pau Vem com a checa no pau Vem com a tcheca no pau Dá uma cabogada aqui no pole sua safada Só a cabogada, só a cabogada Vem com a tcheca no pau 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 Primeira direita tu pega reta Primeira direita tu pega reta Vem com a tcheca no pau Vem com a tcheca no pau Vem com a tcheca no pau Vamos andar assim ó Fica de quarto na cama que eu boto na shot Você dando o grito Fica de quarto na cama que eu boto na shot Boto na shot Boto na shot e você dando o grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito E olha de novo ó Sabe que o polo é bravão, não tem medo de perigo Quer se envolver com o polo e mais quer tudo no sigilo Não existe, não existe isso Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você dando grito Cavazca, Agnaldo Paredão, Pantera Paredão, RG Paredão Tem que respeitar É o bloco intimado do Poli, pô Tem que respeitar o 0,1 a 5, produções Estourando, não tem jeito Polo é o mundo, bebê, polo é o mundo, ó Fica de 4 na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de 4 na cama que eu boto na chota Boto na chota, boto na chota, boto na chota Boto na chota e você dando grito Fica de 4 na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de 4 na cama que eu boto na chota Bota na chota, bota na chota, bota na chota, bota na chota e você dando grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você dando grito Fica de bota na cama que eu boto na chota e você dando grito Viola, me desculpe, eu zelo por meu nome Um sonho de um homem é um sonho de todos os homens É chupar gostoso seu peitinho de silicone Me desculpe, eu zelo por meu nome Um sonho de um homem é um sonho de todos os homens É comer gostoso sua bunda de silicone É comer gostoso sua bunda de silicone É comer gostoso sua bunda de silicone Eu gosto muito, é muita doutora É comer gostoso sua bunda de silicone É comer gostoso sua bunda de silicone É comer gostoso sua bunda de silicone Deixa baixinho Tem que rolar uma siliconada Se não for assim eu nem vou Eu nem fico E quando ela chega na frente do paredão Chega roubando Máximo respeitinho pra elas Boneca Máximo respeito Eu vou botar seu silicone Vou deixar você naquele jeito É café com leite excelente Com leite no máximo Eu vou respeitar uma ideia de sua Bota o silicone da garrafa desgraça Fio Cressato Me desculpe Eu zelo por meu nome O sonho de um homem É um sonho de todos os homens Chupa gostoso seu pentinho de silicone Chupa gostoso seu pentinho de silicone Chupa gostoso seu pentinho de silicone Chupa gostoso seu pentinho Seu pentinho, seu pentinho, seu pentinho Seu pentinho de silicone Chupa gostoso seu pentinho de silicone Chupa gostoso Eu bolo agora no meio do fluxo Acende o fini É o pólo e seu gostoso Que gosta de mim? Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que 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 bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Vem, ó, solinho, solinho, solinho Rapaz, antes de lançar essa música A Inovilha tava fazendo passeio no Instagram, no TikTok Ó que solinho gostoso, véi Vem, cocô, vem, cocô, vem, cocô Vem, cocô, vem, cocô, vem, cocô Vem, cocô, vem, cocô, vem, cocô Vem, cocô, chama ela, chama, 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 chama Tiago, Tiago, melhor dos barra, velho, que deixa forte, pô Que isso, rapaz Solinho, solinho, solinho Putaria e garrafada Assinado, doutor Puchelis O putetê tá formado, garrafou a cidade, véi O paredão tá travado, Puchelis Tem que respeitar, Puchelis Calma, gente O boladão no meio do fluxo Acende o fininho É o pólo e seu gostoso Encostar em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Bunda que bunda que bate em mim Solinho, solinho, solinho Vem, cocô, vem, cocô, vem, cocô Vem que puçar o bumbum, puça o bumbum, puça Pussa na frente do paladão, puça, puça, puça o bumbum, puça Pussa, puça, bebê, puça, puça Pussa, puça, puça, puça Vem Cucu, vem Cucu, vem Cucu Vem Cucu, vem Cucu, vem Cucu Vem Cucu, vem Cucu, vem Cucu Vem Cucu, chama, chama Vem Cucu, vem Cucu Vem Cucu, vem Cucu Vem Cucu, vem Cucu Vem Cucu, vem Cucu Sounde hot Oh minha vizinha tá muito gostosinha Mandou a foto da Pepeka Tinha uma pipoquinha Bota uma pilquinha Bota uma pipoquinha Bota uma pipoquinha Bota uma pilquinha Bota uma pipoquinha Bota uma pilquinha Bota uma pipoquinha O minha vizinha tá muito gostosinha Mandou a foto da Pepeca Tinha uma pipoquinha Boto na 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 pipoquinha Eu boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Boto na pipoquinha Eu gostei de bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim Eu gosto de bunda que bate em mim O pole vai te dar catuca Toma socatão Toma socatão Soca tu cadão Toma soca não Soca tu cadão Toma soca não Soca tu, soca tu, soca tu, soca tu Soca tu cadão Toma soca não Soca tu cadão Toma soca não Soca tu cadão Viola Alô, oi Oi dona Maria, oi Sua filha não tá aqui não, dona Maria Poxa dona Maria, para de corralação Dona Maria, só hoje Deixa ela com gente, cê paredão, dona Maria Dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, sua filha tá sentando Sentando, 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 sentando Toma, toma, toma É o CD do Paredão, bebê É o CD do mundo Ô, Rebeca Ô, Rebeca Ô, Rebeca Ela quer receber na boneca Quer receber na boneca Quer receber na boneca Quer receber na boneca Alô Oi, Dona Maria Oi, Dona Maria Sua filha não tá aqui não, Dona Maria Eu tô dando Dona Maria Sua filha tá dando Eu tô dando Dona Maria Sua filha tá sentando Sentado, sentado, sentado Oh Rebeca, ela quer ir se vir na boneca Quer ir se vir na boneca Quer ir se vir na boneca E aí, boneca Eu gosto disso, é muito adulto Eu quero ir se vir na boneca No máximo do respeitinho Eu quero ir se vir na boneca A ideia é sua vida, toda vida Eu quero café colete Quer colete ou selete, é tanto graçado Você gosta de linguiça de porco? Porque a minha tá sem lavar tem 20 dias Oh Rebeca, oh Rebeca Ela quer ir se vir na boneca Quer ir se vir na boneca Tem que respeitar o CD do pole, bebê Esse é bem na boneca Quer esse é bem na boneca Perca de rifas Viola Desca o rifas, golfinho o rifas Tem que respeitar, cai o rifas Pássimo, respeita a galera da Sussu Arana Alô Lelete Vai ser o puto Vai ser o putinho Vai ser o putinho Vai ser o putinho Viola, viola, viola E tu na onda O tubarão vai te pegar Poli 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 vai te pegar Aqui no baile do Egito O Poli vai te devorar O Poli vai te devorar Me mamar, me mamar, me mamar Até o dia raiar Me mamar, me mamar Vem me mamar Me mamar, me mamar, me mamar Caminhando brega eu vou que vou Dançando, quebrado Dançando, quebrado Dançando, quebrado No ar condicionado Toma pau gelado Toma pau gelado Pau gelado Pau gelado Toma pau gelado Pau gelado Toma pau Pau, 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 pau gelado, toma, toma pau gelado Pau gelado, toma, toma, município Pau gelado, toma, binadar Vinícius, vim lá de novo, de novo Vou acondicionado, tá geladinho, né, amor? Deixa eu ir agelando Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Pau, 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 pau Toma pó gelado, toma, toma pó gelado Vem desviar, vem desviar Vem desviar, balanço o ombrio pra lá e pra cá Vem desviar, vem desviar, balanço o ombrio pra lá e pra cá Vem desviar, vem desviar, balanço o ombrio pra lá e pra cá Vem desviar, vem desviar Vem desviar, deixa, deixa, deixa de lizar Deixa de lisa A siga o pé no sol Code Deixa de lisa Deixa de lisa Deixa de lisa Deixa de lisa Viola TALARICA Tava pegando macho, né? Na sua amiga Sua vagabunda, TALARICA Dessa larica, desce, desce, talarica Desce, talarica, desce, talarica Desce, talarica, desce, talarica Desce, talarica, desce, talarica TALARICA, desce, desce, talarica Desce da larica, desce, desce Desce piriguete, desce, desce piriguete Bandeira paredão, RG paredão, soneca paredão Final do paredão É o que deixa forte, hein Periquete, de novo, de novo, da periquete, periquete Chama ela, chama de peri-piri, chama de peri-piri, chama de periquete Desce, periquete, desce, desce, periquete Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, tem que namorar Vem curtir o show do pole, tem que dançar Quando chegar em casa, bota a xereca pra suar 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 Viola, viola, viola Vou colocar meu pique Viola, viola Aff bebê É o pole, pole, pole Pole gosta, pole gosta muito, Pereira gosta Conde gosta, os meninos da 5, bebê Os meninos da 5, vidinha Dá uma cavalgada que não pole sua safada Dá uma cavalgada que não pole sua safada Só cavalgada, só cavalgada Vem com a xereca no pau Vem com a xereca no pau Vem com a xereca no pau Vem com a Checa 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 no pau Amigo Jesus Vem com a Checa no pau Vem com a Checa no pau Vem com a Checa no pau Amigo Jesus Vem com a Checa no pau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto